Laior O poder e o bem, para combater o mal Lion Man, Lion Man, a tristeza e vai vencer Lion Man, Lion Man, o que vai ficar com você? A força do bem, a poder e a luz Lion, Lion Man Lion, Lion Man Os pescadores e suas famílias começaram a desaparecer todos os dias Como se escondessem do seu próprio Deus Nesta noite mais um desaparecimento fatal Numa distribuição top tape, o monstro peixe, versão brasileira Alamo O monstro! O monstro apareceu! Fujam, o monstro! Fua! O monstro apareceu! O monstro apareceu! Cogiram, venha! Vamos salvar o papai! Vem! Fua! Apareceu o monstro! Por favor, não vá! Fujam! Por favor, o monstro está comendo as pessoas lá embaixo! Fujam! Botaram, não vá! Não! Botaram, não vá! O irmão da China, o que sumiu outro, também deve ter sido atacado pelo monstro! Vamos vingar! Fujam! Cortaram, não vá! Cortaram! Monstro! Cortaram! Olha o monstro! Socorro! O monstro! Agora eu te pego! Corre, faz o quê? Você não me pega? Agora é minha vez, vou te pegar, hein? Socorro! O monstro! Vamos! Vamos animar! Vamos! Vamos! Algum problema? É, parece que sim. Eles são pescadores. Pescadores? Então, o mar fica perto. Ximaru, vamos logo. É. Venha, Cogiro. Venha, Cogiro. Sim. E aí, Cogiro, vai! Cogiro! E aí, Cogiro! E aí, Cogiro, vai! O que foi? O monstro! Eu vi um monstro lá! O quê? Estava lá atrás! O monstro! Alguém tem que fazer alguma coisa! E aí, Cogiro, vai! Por ali. Ei, acorde! Acorde! Ximaru! E aí, Cogiro! Ele está morto. Meu Deus! Houve alguma coisa na vila deles? Alguma coisa terrível? É. Vamos investigar. E aí, Cogiro! Ximaru! Novo! Novo! Davio, 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 Davio! Davio, 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 Davio! Novo! Davio, Novo! Novo! Atenção, macabros! Chimaru chegou. Quero que vocês acabem com ele. Rápido! 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 Me ajude. Você viu dois meninos? Eu vi. Estavam com várias de pescar. Eles foram para o mar. O mar está cheio de monstros. E por que eles foram para o mar? O pai deles foi atacado pelo monstro. Por favor, salve-os. Está bem. Vem. Luz! Luz! Formação Lion Man! Luz! Papai! 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 É a vara do papai? Maldito! Deixou o nosso pai desse jeito. Papai! Papai! Apareça, peixe monstro! Eu vou vingar o papai! Venha! Venha! Cuidado, Cogiro! E ai, ai, ai não! Ei! 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 Ei, ei! 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 O que é isso? Salve o Cotário, Gungiro. Eu lhe peço. Chame o cavalo estelar. Eu irei salvá-los. Eu vou vingar o papai. Toma! Não! Toma! Conseguimos! 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 Vamos fugir, Cogiro. Vamos! Venha, Cogiro. Vamos fugir, Cogiro. Vamos fugir. Vamos fugir! Vámonos... Não? 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 Ah! Ah! Homem! Ah! 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 Homem! Saori! Chimaru! Chimaru! É o pessoal da vila que mostro essa força. É o Premier chefe! Chimaru!!! CHIMARU! shampoo! parte doze treino daобщa Chimaru! Chu ballots. Isso aí! Chimaru? Chimaru... Onde estão eles? Onde estão eles? É a flauta. É o som da flauta. Devo estar bem debaixo deles. Ikozuki está tocando a flauta aqui em cima. A espada! Cadê a espada? Sumiu! Ei, vocês! Maldito! Eu vou vingar o papai. Quem são vocês? Cotaro, encontramos ele dentro do mato. Ah, é? Eu sou Cotaro. E eu sou Cogiro. Mas por que nós estamos aqui? Estamos abaixo do solo. É? E temos que achar a saída. Tá. Tá difícil. É o Cavalo Estelar. Cavalo Estelar. Cavalo Estelar. Onde estará Shimaru? Vamos, me leve até eles. É inútil. Não consigo encontrar a saída. Se ao menos eu estivesse com a minha espada. Eu não encontrei nenhuma saída. É. Não tem jeito. Mas afinal, o que vocês estão fazendo aqui? Meu pai foi atacado pelo monstro. Então, vieram para vingar a morte dele. Todos abandonaram o mar. E fugiram, mas nós não. Aquele maldito monstro. O meu pai, sozinho, saiu para o alto mar para pescar. E ele, sozinho, pegou a baleia com um arpão. Ele foi muito corajoso. Por isso, eu não vou perder do peixe monstro. É isso aí. É com essa coragem que vamos até o fim. E vamos liquidar o peixe monstro, não é? Tá. Toma! Congira, aguenta firme. Eu não vou me entregar nunca. Alguém perdeu a gente aqui. Por isso, deve ter uma saída. Você tem razão. Essas crianças têm muita coragem. Puxaram um pai que, sozinho em alto mar, dominou uma baleia. Não vou deixar que eles morram. Não posso de jeito nenhum perder essas crianças. De maneira nenhuma. O que é aquela corrente? É a espada. É a espada de ouro do Shimaru. Então ele deve estar aqui embaixo. Não posso deixar que eles morram aqui. Nomba! É a espada. Obrigado, Cavalo Estelar. Droga! Não posso. Simaru! O que é que eu soube? O que é que sabe? O que é que é que? A espada está na terra? Não consigo. Chimaru. 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 Força. Está bem. Vamos. Força. Preciso salvar essas crianças de qualquer jeito. Maldito. Acorda. Acorda. Vamos. Acorda. Força. Vamos. Vamos. Chimaru. Acorda. Vamos. Vamos. Cuidado. Vamos. 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 Ah! Ei! 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 Chimaru! Ei! 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 Conseguiu! Vento! 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 Luz! Formação Lion Man! lookout Mio Valeu Não.. Não... Sim... Não... Que... A cara é perdeção Tome aeste Tome, 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 Tome! O que é esta piscaria de miseria? Abre-te-tome, Tome, 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 Tome! O que é o que é o que é o que é? Novo, novo! Novo, novo! Davi o Novo! A tentativa do grande diabo Gozon de inundar o mar de peixes monstros foi quebrada com a morte do monstro Mikaburo. Graças a Shimaru e a coragem de dois garotos do mar. Eu e Kogiro, não fiquem tristes com a falta de seu pai. Nunca serei vencido pela solitão. Eu vou ser um pescador que nem meu pai foi. Também não fracassarei. Georgino, não fiquem tristes. Eu sempre estarei ao seu lado. Obrigada. Muito bem. Eu também não vou desanimar. Vou acabar com Gozon. Ficou corajoso, Kozuki? Com a força daqueles dois meninos e Kozuki, eu também pude pensar mais uma vez o que é coragem. Coragem. Nunca perderei. Jamais serei derrotado pelo Gozon. Neste mundo há sempre alguém como o diabo Gozon em seu bando que espalha o mal. Mas vou acabar com Gozon. Adeus! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL